Oi pessoal, tudo bem gente? Uh! No vídeo de hoje, gente, olha, meu Deus do céu, eu tô super empolgada. Eu também. Olha, eu vou mostrar umas imagens pra vocês que vocês tem que olhar duas vezes pra ver se aquilo é verdade, se aquilo é a vontade, se é Photoshop ou não, você tem que observar muito bem. Mas antes de assistir, já clica no gostei, já deixa sua inscrição aqui abaixo, se você não é inscrito no canal e inscrito também, se inscreva agora mesmo e vamos deixar de prosa e vamos direto ver as imagens maravilhosas que eu tenho aqui pra vocês. Vamos embora, vamos embora! Ah! Peraí, meu Deus do céu, o menino tá tirando uma foto da mãe, que é uma zebra. Bem louco! Não, pera, eu acho que essa... Ah! Ah! Isso aqui é tipo um zoológico que tem estátuas de animais de concreto que as pessoas podem interagir com elas, fazer fotos e tal, e a mãe foi lá e pediu pro filho. Saiu meio estranho, né, quem vê de longe fica aí imaginando... Que coisa estranha, né? Uou! Genial essa ideia dessa pessoa, botou um toldo que desenhou um carro, como fazer... Uau! Adorei isso! Eu consegui pegar na nota de primeiro em vocês. É claro! Me conta aí. Olha a pessoa, parece ter um super braço mesmo, gente! Passada, passada. Com certeza isso aqui é na igreja, viu? Glória! Isso aqui tem cara de ser dentro da igreja. Uou! Gente do céu, peraí, tem um macaco gigante! Ah, não! O macaco, ele não é gigante. Eu acho que ele tá em cima de um vidro de um carro. Oh, meu Deus do céu, é um macaco gigante, eu não sei. Pera, eu não tô conseguindo descrever essa imagem, eu não sei. Juro pra vocês, não sei. Isso aqui é... Dois gatos, ok. Normal, consegui identificar facilmente, ok? Mas parece que tá vindo um gato, um terceiro gato, assim. Não sei. Tá estranho isso, né? É. Tá estranho. Esse chão parece um monte de degrau, que é sem degrau e não tem degrau. É um chão... Eu não entendi nada agora, mané. Ilusão. Tá balançando aqui. É um chão ilusionático. Lunático. Isso aí que você disse é tudo burrice. Um chão com ilusão de ótica. Bom, essa é a melhor foto que eu já vi. Inteligentíssima. É um gatinho da cor do gatinho que tá realmente ali, entendeu? Não me diga. Maravilhoso. Essa é a minha sufuru, enfiando a cabeça dentro da raça. Um cachorro. Oh my God. Isso aqui dá pra entender, né, gente? Eu acho que dá pra entender, né? Aham. É uma pessoa, casaco, vestido, que botou o cachorro aqui em cima, botou a touca, apertou e fez ali uma imagem bem... Entendeu? Essa sou eu com a minha sufuruza. Eu fico fazendo tudo por elas, entendeu? Não. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Agora entendi. Eu achava que era só um homem, mas é dois. Ah, tá. Vamos lá. Vamos por partes. O cara veio com uma calça beige. Aí o outro cara veio com um casaco, com um suéder, um... Sei lá o nome disso. Eu não sei o nome. Pera. Eu não sei o nome disso. É suéder. E qual o outro? Que os encasamentos, os homens, o preto, ou cinza, eu não sei qual cor, que vai por cima da cabeça social pra combinar com a calça. Esqueci o nome daquilo. E ele veio com aquela cor. E aí eles se juntaram e fizeram fazer uma foto, que a gente tá combinando quase, né? Uou. Essa foto aqui. Menina, como assim? Não entendi. Ah, ela fez cara de mal assim. Eu não consigo fazer cara de mal legal. Parece que eu fecho o olho, olha. Foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus. Entendi. E aí ela pegou o cachorro dela, fez ele olhar pra cima e tirou a foto. Ai. Eu quero todo mundo fazendo isso. Eu quero todo mundo fazendo. Quem fizer, posta lá no Instagram e marca lá, arroba ideia rosa, que eu vou lá ver todo mundo e vou dar like em todo mundo. Se eu gostar do perfil, eu vou seguir. Então, vamos lá, gente. Quero uma fatinha de vocês com os cachorros de vocês. A doer. Uou. Escondeu a cara do cara dentro da bunda da mulher. Uuuu. A mulher tem a mão do pé. É o quê? A mão, o pé dela tá na mão. Pera aí. A mulher nasceu com o pé na mão. Mas isso é ilusão de ótica. Vamos analisar. Ela foi coçar o pé e aí, bem no momento, a pessoa encaixou o pé dela na foto e tirou a foto. Ai, ai, ai. Que coisa louca. Olha essa foto aqui. Eu não tava entendendo nada. Tava olhando a criança e a mãe. Mas não é que nem essa mãe. Pula lá pra trás. É um casal na frente dessa mulher. E essa mulher que tá de costas, de bunda pra cá, parece que é o homem ali. Gente, que coisa louca. Encaixou perfeitamente. Nossa, que cabeça grande, gente. Não é? Uma cabeça grande? É, ué. Ah, o cara tá sentado. Essa cabeça de homem é a do cara sentado. E a menina tá por trás dele, abraçando ele. Nossa, que encaixe perfeito, hein? A criança com o pézão. Ai, que bonitinho. E disse malia, mamãe. É tão fofinho. É um bebezão com um pezão. Olha, o cara é gigante. Ah, o cara só pode estar mais alto que aquelas pessoas lá embaixo. Ou seja, deu uma pura ilusão de ótica aqui. Nossa, peraí. Parece que passou o óleo, mas ela tá dentro de casa. Peraí. Tudo no zoo aqui. Ah, é tinta. Pra pessoa pensar que tá com óleo e tá refletindo. Que loucura. Nossa. Sabe aquelas fotos na internet que a gente vê as peininhas das pessoas que parecia duas salsichinhas assim no joelho delas? Então, me lembrou isso. Não sei por quê. Ó o cachorrinho. E aí? Tudo na paz? Claro, Joe. Tudo na paz. Ai, meu Deus do céu. Acho que tem uma pessoa ali por trás abraçando ele e ele tá por cima dela, né? Tipo, dando um joinha. Ah, a cara do cachorro ali no fundo. Tipo, que droga é essa? Olha o bebê com pernas gigantes. Tínhamos um bebê com pés grandes. Agora temos um bebê com pernas e pés grandes. Ai, que sapato gostoso. Olha isso, eu sinto um conforto só de olhar. Uou, acho que é mulher com a cabeça pequenininha, não sei. Eu tava meio abaixada e tinha um cara por trás. Né? Ficou meio estranho, né? Uou. É um... A mulher tem um braço peludo? Que viagem é essa? Não. Ah, tem um homem ali. É uma pessoa sentada ali, um homem. Tá com o joelho dobrado e aí tem uma outra assim por trás e tiraram fotos. Tipo, amigas, não tiraram foto, é tiraram. Que loucura. Duas cabeças. Parecem aquelas irmãs siamesas, né? Mas não é, não é. É uma pessoa veio por trás e encaixou assim e tiraram a foto. Uou, que montagem genial. Gente, eu faria isso se eu pudesse, cara. Se tivesse molejo da pessoa que tirou a foto, entendeu? Eu fiquei tirando a foto e pediria pra outras pessoas fazerem outras coisas. Oh, meu Deus. Uma meia de gatinho na carinha do gatinho. Que bonitinho. Nossa, ficou perfeito, hein? Parece que o gato ficou meio bugado, né? Tipo... Eita, o que que tem de estranho? Ai, a menina parece que ela tem as costas largas, mas não pareceu tanto. Não senti essa ilusão. Vocês sentiram? Eu não senti. A pessoa parece um peixinho. Nossa, que clique perfeito. Imagina só, para aí, para aí. Tira a foto. Ou que se tira no meio dos peixes e sai essa foto. Se a pessoa não tirasse a foto aqui com o peixe na frente do rosto, eu nunca iria ver a pessoa no meio do mar, ladando com os peixinhos. Nunca. Essa aqui é aquela mesma situação, que a mulher tem um corpo pequeno e uma cabeça grande, né? Eita, parece que a menina está carregando um homem. E não é verdade. É o homem que está carregando a menina do lado dela, dele. Hã? Que loucura. Meu Deus. Gente, buguei nessa aqui, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Pera aí, pera aí, pera aí. Não estou entendendo essa foto. Ah, entendi. Entendi. Nossa, o cara tá super... Nossa, jurava que a árvore estava de pé, mas o som estava torto. Pera. Você está falando sério? É que a árvore caiu e saiu o fundo da terra junto. Ah. E aí o cara foi lá, se apoiou no braço assim e segurou firme. Ela tira a foto e fica relaxada. Ele está com uma cara de relaxado, né? Fez bem o papel. Uou, parece que a mulher está grávida. Olha só. Mas na verdade é o gorrinho da menina que deu essa impressão, entendeu? Muito, ó, estuda aqui, ó. Gente, pera aí. É dois corpos aqui? Gente, que loucura é essa? Pera aí, não estou entendendo nada. Ah, tá. Essa pessoa de cinza, foca na roupa cinza, taca as mãos no chão. E a de branco, taca as pernas abraçadas da barriga dela. Ah, genial. A pessoa com cara de cachorro, olha lá. Ficou perfeito, gente. Se fosse, né, tipo, para fazer isso, não conseguiria, eu acho. Não conseguiria. Uou, essa é a melhor foto que eu já vi, gente. Que coisa louca. Acho que quando você for comprar um espelho, aproveite para tirar fotos, ok? Aproveite para tirar fotos que vai dar momentos únicos para você dar sua vinda para casa, sua jornada para casa. É verdade. Caramba, a criança parece estar soltando água pela bunda dela. Ai, meu Deus do céu. Nossa, a perna da mulher parece invisível. É verdade, olha lá. Meu Deus do céu, Berg. Sabia que tinha alguma coisa de errado aqui? Eu sabia. Olhava isso aqui, né? Muito. Que perfeição. Parece que o vestido é invisível, mas na verdade é um vestidinho com uma calça por baixo e aí fica feito. Pô, genial. Nossa, esse da avestruz, acho que é a melhor foto que eu já vi aqui. Não sei. Com muito bem encaixado, gente. A cara. Que barulho faz avestruz? Não sei. Eu não sei que barulho faz avestruz. Acho que avestruz não faz barulho. Ela faz ovo grande e corre até as pessoas. E tem gente que sobra nesses bichos. Eu tenho medo. Se eu visse um negócio desse, eu estaria correndo 50 mil quilômetros, entendeu? É, o quê? Ah, tá. É duas pessoas fazendo yoga na praia, tipo... Muito empenho, hein? A mulher com o vestido em cima do cavalo, parece que as perninhas dela do cavalo, tipo vestido curto. Coisa estranha. Ela ficou bem assim encaixado, né? Não favoreceu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do gostei do vídeo, da inscrição aqui abaixo. E obrigada por estar aqui. Um beijo. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, meninas e meninos, no próximo vídeo. Até a próxima. Uh!